E veio atrás de mim... Teté! Teté! Vem cá! Vem aqui! Vem atrás de mim no quarto. Xerri hoje está... melancólica. O que foi, Teté? Vem aqui, ó. Deita aqui. Deita aí. Meu filho deita ela aqui em bola. Ela me cobertou, ó. E ela fica acostumada. Ó, lá fora. Tá chovendo, Teté, lá fora. Teté, tá chovendo. Tá assistindo desenho? O desenho é muito fofo. Teté fica assistindo desenho comigo. Fofinho. E a bagunça ali, ó. Tenho que arrumar um lugar só pra guardar meus brinquedos. Por enquanto eles estão provisoriamente aqui. No meu quarto. E a Xerri aqui. Deita aqui, Teté. Pra cá. Aqui. Deita aí. Fazendo patinha. Patinha de gato fofo. Deita pra cá, ó. Pra todo mundo te ver. Deita aqui. Deita aqui, Teté. Ah, caramba. Dá vontade de apertar, Xerri, gente. Dá vontade de apertar, esmagar. Olha, que delícia. Tô te cegando também, né? Tô te cegando, Teté. Ai, dá uma cabeçada no celular, Teté. Hoje você tá doida. Vem pra cá. Vem pra cá. Pronto. Não é pra ficar dando cabeçada no celular, não. Tá babando tudo na minha mão agora, né, Xerri? Deita. Fica quietinha pra todo mundo te ver. Fofa. Aí, deita aí, ó. Tá impaciente, Xerri, hoje. Vai pra lá, Teté. Ó, vou fingir que eu não tô te filmando. Agora eu tô. Seja o desenho, fica de boa. Tchau, Teté. Vai dormir. Ó, que eu fiz com a Teté. Embolei a Teté aqui. Vamos ver se você fica quieta agora, ó. Tá quentinho, ó. Boca toda babada. Focinho todo babado. Olha que delícia. Gente, tem coisa melhor que gato? Ai, que gostosa. Meu filho faz assim com ela. Embola, ó. Cobertou tudo nela. Aí ela sossega. Xerri, você tá babando. Por que você tá babando? Ó, quando faz carinho nela, ela baba, sabia? Nossa, você vai transbordar a boca, olha. Pronto. Dois minutos. Você quer sair, mas tá quentinho, né? Continua aqui, Teté. Teté, você tá com fome? Hein? É fome? Tá babando ainda? Eca. Eca. Eca mesmo. Vamos ver se você... Vai ficar mais feliz você comer. Tá com saudade do Nicolas, Teté? O Nicolas tá na avó. Vamos, Nicolas. Vamos lá comer, então? Vamos. Leva a Teté pra comer. Vai, Teté. Desce. Outra gente. Vem. Não me derruba da escada. Vem, Teté. Gente, ela entra pro baixo do pé da gente. Ó, ela faz isso. E quase derruba a gente. Vem, Teté. Vai, Teté. Desce, Teté, pra comer. Vamos lá, comenta. Tá com fome, né? Vai colocar comida pra Teté. A gente também, Teté. Só pelo leite. Vamos ver se você vai ficar mais feliz agora, né, Teté? Come tudo. Gente, eu continuo aqui. A estratégia pra comer. Fiz um chá pra mim de... Cravo, canela e gengibre. Já adociei. Tá bem quentinho. É uma delícia. Tô frio. Tá tendo aqui a pancinha dele, quer ver? Ó. Ó. Ó, a fumacinha que tá quentinha. Marie, você tá aqui? Né, Marie? Ela já comeu, vai dormir, né? Tô assistindo o Peter Rabbit. Esse desenho é muito fofo, gente. Ó. Quem não assistiu ele, são alguns episódios. E tem coelhinhos de roupinha. É tipo um Silvana Families. E aqui tem bolachinha. Gente, vocês também gostam de comer coisa doce? Muito? Aqui tem açúcar. Vai docear meu chazinho. Eu sou uma formiga, eu amo coisa doce. O chá tá bem quente. E ele é bom pra garganta, ele é bom pra imunidade. Ó. Toma assim, né? Eu amo chá. Teté, ó, bagunça. E a Teté tá lá fora. A Teté já comeu, né, Teté? Teté já comeu. Olha pra fora. Se ela der Marie aqui na cama, ela vai querer subir. Vem, Marie. Vem cá. Marie. Ó o olho. Vem cá em cima. Vem. Vem cá. Aqui, ó. Marie subiu, ó. Não, não come minha bolacha, não. Vem pra lá. Já comeu, Marie. Marie ama doce. Ó, cheireta. Cheiretinha. O meu chá ficou sem açúcar. Eu vou pôr mais. Aí, gente, eu gosto de chá melado. Não quero nem saber. Mas eu não sei como tem gente que toma coisa sem açúcar. Sem condição. Demora pra adoçar. Marie. Eu vou esperar esfriar, porque tá pelando. Definitivamente está pelando. Ela tá sentindo o cheiro da bolacha. Ó, vou cobrir um pedacinho. Não pode. Não pode, Marie. Não pode. Daqui a pouco a Teté entra aqui. Quando vê a Marie também aqui pra dormir quentinha. A chuva caindo lá fora. E a Marie aqui na cama, ela entra também. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. As gatinhas. Beijo a todos e tchau, tchau.